Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje mais um vídeo fera pra vocês aí, que é um drible, onde a gente combinou dois dribles aí, top pra caramba, tenho certeza que vocês vão gostar muito do drible aí, beleza? Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão, e é nóis, e bora pro tutorial, hein, sem perder tempo, vamo lá, bora! Galera, vamo lá pro passo a passo, seguinte, olha aqui, bola tá na minha frente aqui, eu vou tá fazendo duas pedaladas primeiro com a perna direita, certo? Que seria uma pedalada 1, 2, pra dentro e pra fora, certo? A gente fez um tempo atrás aí um drible parecido com esse, mas agora a gente vai emendar uma pedalada fera aqui demais. Então, ó, faço 1, 2. Quando você dá 2 aqui, aí eu já emendo a pedalada com a perna esquerda e corto com a direita. Então seria isso aqui, ó, faço 1, 2, 3, 4, certo? Pra você poder finalizar o drible e passar do seu adversário. Parou, 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 parou o vídeo! Agora um recadinho bacana aqui pra vocês aqui, galera, vocês pediram o sorteio, então vai rolar o sorteio lá no meu Instagram, tá certo? Em parceria com a Senda, tá vendo esse post aqui do lado, ó? Pra você concorrer a essas duas bolas aqui e esse coletinho, é só você ir lá, me seguir, começar a seguir a Senda, marcar 3 amigos nos comentários e torcer pra ganhar, beleza? Fechou? Então, o link tá na descrição aqui do meu Instagram, já corre lá, começa a me seguir e segue a Senda e marca 3 amigos, fechou? Então, bora pro vídeo aí! É nóis, hein? Lembrando que a bola tem que estar em movimento, certo? Então eu faço 1, 2, pedalo e corto pra poder sair do adversário e seguir em frente. Então são 4 passos no caso, né? Vamos lembrar direitinho aqui os passos pra vocês não se perderem, ó. 4 passos. Seria 1, 2, 3, 4, beleza? Se você for canhoto e quiser fazer com a outra perna, tranquilo também. Só você iniciar com a perna esquerda. Então eu faço 1, 2, 3, 4. O mesmo, só que pro outro lado. Inicia com a perna esquerda, faz 1 pra dentro, 2 pra fora, pedala com a direita, corta com a esquerda. Beleza? Bora lá então fazer uns exemplos aqui pra vocês verem como é que funciona esse drible aí, fechou? Bora lá, hein? E aí, Dudu! Valeu, garoto! É isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Treina bastante aí, esse drible é muito fera de fazer, hein? Fechou? Beleza? Senda! Tamo junto aí, hein? Parceria só de sucesso aí. Top demais, hein? É nóis, galera! Fui! Bora descansar que eu tô morto, cara!